Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos, estou aqui a convite da Círculo para ensinar a técnica do pulo em linear no tricô. Confiram agora a lista de materiais. Um novelo de molê na cor 9016, uma tesoura, agulha de tricô 5,5 milímetros, fita métrica e alfinetes para a gente fazer a amostra da nossa peça. Então, para a gente montar a amostra, eu vou separar aqui a quantidade de fios que eu vou precisar para montar esses pontos. Eu utilizo essa técnica aqui, ó. Você pode enrolar o fio em volta da agulha por dez vezes. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, aqui eu tenho o fio para dez pontos. Para essa amostra, eu vou montar mais ou menos vinte pontos, tá? Aqui, você não precisa se preocupar com a troca de cor do fio, porque é só uma amostra, para a gente saber quantos pontos tem em dez centímetros, ok? Então, mais ou menos isso daqui é o que eu vou utilizar para montar os vinte pontos. Então, eu vou montar dessa forma. E aqui, eu vou montar os vinte pontos. Aqui, eu tenho os vinte pontos montados. Eu sempre dou um nó aqui, só para eu não perder esse último ponto. E aqui, eu vou trabalhar apenas em ponto meia. Até eu ter mais ou menos dez centímetros de altura, tá? A altura aqui não é tão importante, porque a gente vai tirar a amostra de pontos e não de carreiras, tá? Então, estou trabalhando apenas ponto meia. Eu vou até o final da carreira. E pelo avesso, também vou trabalhar em ponto meia. Então, eu vou fazer o final da carreira. Então, aqui, eu já tenho um cordão de tricô. Um cordão de tricô, a gente trabalha duas carreiras. Uma do direito e uma do avesso, só em ponto meia, ok? Você vai continuar trabalhando dessa forma, até você ter mais ou menos dez centímetros. Aqui, eu já tenho o trabalho já finalizado, mas eu vou mostrar sobre a amostra. Após você ter trabalhado mais ou menos dez centímetros de altura, você vai pegar a fita métrica, vai medir aqui dez centímetros. Com o auxílio do alfinete, você vai marcar aqui, que é um centímetro, o zero, né? Da sua fita. E depois, um alfinete aqui, no dez centímetros. Então, aqui, eu selecionei dez centímetros da minha amostra. Agora, eu vou contar quantos pontos eu tenho de um alfinete até o outro. Então, reparem que no ponto de cordão de tricô, eu tenho esses nozinhos. Eu vou contar quantos deles eu tenho dentro desse alfinete. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Então, eu tenho em dez centímetros, quatorze pontos. Você vai pegar um papel e vai anotar essa quantidade de pontos para dez centímetros. Então, eu, em dez centímetros, eu tenho quatorze pontos. Equivale dizer, então, que em um centímetro, eu tenho um vírgula quatro pontos. Por que um vírgula quatro? Eu dividi quatorze por dez. Porque eu quero saber quantos pontos eu tenho em um centímetro. Por isso, um vírgula quatro pontos. Este processo é de extrema importância porque quando você for planejar a sua peça, por exemplo, se você for fazer uma almofada na técnica do pulling, nós, normalmente, fazemos uma almofada quarenta e cinco por quarenta e cinco centímetros. Então, eu já tenho que saber quantos pontos, mais ou menos, eu vou precisar para alcançar esses quarenta e cinco centímetros. Então, eu vou colocar quarenta e cinco centímetros, que é a largura da minha almofada. Vou multiplicar por um vírgula quatro pontos. Sessenta e três pontos. Ok? Então, agora, eu sei que eu preciso de sessenta e três pontos, para eu ter uma largura de quarenta e cinco centímetros. Com isso em mente, agora, nós vamos utilizar o aplicativo do pulling. Eu tenho aqui alguns pontos montados na minha agulha, cinco e meio milímetros, para eu poder contar quantos pontos cada cor eu vou ter. Então, você vai montar uma quantidade X de pontos na agulha. E reparem que eu já comecei aqui, olha, com o branco montado na agulha, tá? Então, eu não vou considerar esse branco na contagem ainda, porque eu não vou conseguir contar aqui esses pontos na montagem, porque ele tem uma tensão diferente, ele vai dar diferença. Então, eu já vou vir aqui, olha, na transição da cor do branco para o preto, eu vou começar a trabalhar já aqui, ó, tá? Então, ajusta para que o primeiro ponto da carreira fique no preto. Então, aqui eu vou fazer o primeiro ponto. Se ele ficar no branco, como ele ficou aqui, não tem problema. É só você puxar o fio, ó, até que ele fique o primeiro ponto na cor preta, ok? E aqui a gente continua. E vou fazer até acabar a cor preta. Se você quiser, você pode começar a contagem a partir da segunda carreira, porque os pontos de montagem ficam muito justos na agulha. Reparem aqui, olha, que eu já fiz o último ponto no preto. Se eu fizer mais um ponto, eu já vou estar no branco. Então, eu vou contar quantos pontos eu tenho na cor preta. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte, vinte e dois, vinte e quatro, tá? Então, na cor preta, eu tenho vinte e quatro pontos. Agora, eu vou continuar na cor branca. Pontos meia até eu chegar na próxima transição da cor do branco para o preto. Repare, eu cheguei no final da minha carreira. Agora, eu ainda não terminei a transição da cor branca. Não tem problema. Você vira a agulha, vai trabalhar pelo avesso, normalmente. Eu tenho dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte na cor branca até agora. Vinte e um, vinte e dois, vinte e três, e vinte e quatro. Repare que o próximo ponto vai ser na cor preta. Então, eu tenho vinte e quatro pontos na cor branca. Vinte e quatro. Então, repare que eu fiquei com a mesma quantidade de pontos para a cor preta e para a cor branca. Isso normalmente acontece quando o fio, ele é de duas cores, tá? Porque é a mesma quantidade de cor preta no fio, eu vou ter de cor branca, tá? Então, sempre vai dar a mesma quantidade de pontos. No aplicativo Love Círculo, você vai selecionar a técnica do pulling. Na aba produto, você vai selecionar o fio que você está utilizando, no meu caso, é o molê. Aqui na aba cor, ele já colocou a cor que eu estou utilizando, a 9016, mas se você apertar na cor, você vai poder selecionar as outras cores do catálogo. No meu caso, 9016. Ali, na cor branca, se a gente apertar, ele vai pedir para colocar a quantidade de pontos que anteriormente nós descobrimos que são 24. Coloca, alterar. Vou apertar na cor preta, também vou colocar a quantidade 24, alterar. Eu posso também escolher se eu vou iniciar com a cor preta ou com a cor branca. Em total de pontos, nós vamos ter que voltar lá naquela quantidade de pontos que eu descobri que pra 45 centímetros, no caso de uma almofada, eu vou precisar de 63 pontos. Então, eu já vou ter que colocar aqui 63. Ok? Esse padrão vai ser pra 45 centímetros de trabalho. Se você não quiser este padrão, aí você vai aumentar a quantidade de pontos ou diminuir até que você tenha o padrão desejado. Por isso, que a técnica do pulling, você nunca vai ter uma peça do tamanho exato que você quer. Ok? Então, olha, eu posso ir aumentando. Veja, com 70 pontos eu tenho esse padrão. Eu gostei desse padrão. Então, eu não vou montar 63 pontos, eu vou montar 70 pontos. Sete pontos a mais do que o meu cálculo pra 45 centímetros. Então, eu vou pegar a agulha 5,5 milímetros e vou montar 70 pontos na agulha. Então, eu vou montar os 70 pontos... ...que eu vi lá no aplicativo. ...dessa forma. Montei já na minha agulha os 70 pontos que está aqui no aplicativo. ...reparem que abaixo do total de pontos, eu tenho a opção de linear e circular. Reparem que se eu selecionar circular, o padrão já muda totalmente. Neste caso, nós vamos trabalhar direito e avesso, que é o linear. Então, selecione linear. ...aí, eu vou ter o padrão xadrez, como está aqui no gráfico. Se você quiser olhar o gráfico mais atentamente, aperte no gráfico. Utilize a opção de zoom. ...porque a leitura é feita de baixo para cima e da direita para a esquerda. Então, repare que... ...aquí no número 1 da primeira carreira, eu inicio com a cor branca. ...por 24 pontos e no ponto de número 25, eu já passo para a cor preta. Você pode utilizar o gráfico para se orientar na questão de quando que você vai fazer a troca de cores, ok? Então, estou já com 70 pontos montados, selecionei linear e agora, nós vamos iniciar o trabalho. Repare que após eu montar os 70 pontos, eu já tenho aqui a transição do branco para o preto. Eu tenho que iniciar a primeira carreira na transição do branco preto... ...para o branco. Eu não posso iniciar daqui, porque eu vou ter poucos pontos na cor branca. Então, como que eu vou fazer isso? Você vai ir até a cor branca... ...aquí... ...vai iniciar o trabalho nessa transição. Então, o primeiro ponto, eu vou fazer... ...no início da cor branca. Puxa o fio até ajustar. Esse fio que fica aqui, a gente arremata no final do trabalho, ok? Não se preocupem com esse fio. Então, aqui, olha, eu já estou no fio branco e vou trabalhar os 24 pontos. Nessa hora, você tem que prestar atenção na tensão do seu ponto, porque todos os pontos brancos e os pretos têm que dar 24 pontos. Porque, senão, o padrão pulem não vai dar certo. 22... ...23... Reparem, que eu vou fazer o ponto de número 24 e ele está na cor preta. Isso não pode acontecer, tá? Então, o que que você faz pra arrumar? Você vai ter que ajustar esses pontos anteriores, pra que o vigésimo quarto ponto fique em branco. Você pode desmanchar o teu trabalho e começar novamente. Desmancha uns cinco, seis pontos e trabalhe esses pontos mais apertados. Ou, com a própria ponta da agulha da mão esquerda, você seleciona alguns pontos antes e puxa o ponto dessa forma. Você está ajustando o fio no diâmetro da agulha. Então, reparem que aqui, olha, eu consegui uma boa sobra de pontos pra dar os 24. 21, 22, 23 e 24. O próximo ponto, ele é preto, então, eu consegui os meus 24 pontos na cor branca. Agora, eu vou trabalhar 24 pontos na cor preta. 23, 24, repare que o próximo ponto de número 25, ele está no preto também. Então, eu vou ter que, ou você vai desmanchar os pontos e vai fazer o ponto um pouco mais solto... ...dessa forma, fazendo ele mais solto. Ou, com os próprios dedos, você belisca os pontos que eles vão ficando mais soltos na agulha e consome mais fio da cor preta. Então, vamos ver como estamos aqui. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte, vinte e dois, vinte e três e vinte e quatro. Repare, ainda eu tenho um pedacinho aqui da cor preta na transição pro branco. Não tem problema, porque o próximo ponto, olha, ele vai ficar em branco, tá? Ó, ele está na cor branca. Este pedacinho de preto aqui na base não vai influenciar no seu padrão pulling. Então, o importante é que eu tenha 24 pontos em branco, 24 pontos em preto. Agora, eu vou iniciar novamente a repetição de 24 pontos no branco. Então, continuo... Estou com 20 pontos em branco... 21... 22. Repare que acabou os pontos da minha agulha, eu vou virar o trabalho, vou trabalhar agora o avesso. Lembre-se que eu tenho 22 pontos na agulha até agora. Então, 22. Agora, o ponto 23 e o ponto de número 24. O de número 25 é o ponto na cor preta. Então, eu trabalhei os 24 pontos na cor branca. Repare também que esse ponto ficou um pouco mais solto. Eu soltei justamente pra ajustar o fio branco e o ponto de número 25 fosse na cor preta. Não tem problema esse ponto ficar um pouco mais solto, porque no cordões de tricô, essa diferença de tensão fica bem disfarçada. Por isso que eu até indico pra esse tipo de trabalho que seja feito ponto cordões de tricô. E agora, eu vou continuar com 24 pontos na cor preta. Aqui eu estou com um passo já um pouco mais adiantado. E você pode perceber que o nosso padrão de xadrez começa a se formar. Eu quero mostrar pra vocês, nesse momento, como deve ser feito a troca de novelos. Eu quero mostrar pra vocês como que faz quando acaba o nosso novelo e vamos colocar um novo novelo. Aqui, no meu caso, o novelo acabou na cor preta. Eu já tinha trabalhado cinco pontos na cor preta. Eu não posso pegar um novo fio e emendar aqui, porque eu não vou saber se eu vou conseguir trabalhar os 24 pontos na cor preta nessa nova emenda. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou voltar, desmanchar esses pontos, só os da cor preta. Então, olha, eu volto. Então, olha, já desmanchei todos aqueles cinco pontos em preto que foram trabalhados. Vou desmanchar mais um pouco do branco pra eu ter um pouco de margem para a emenda. Então, eu soltei mais dois pontos em branco. Agora, eu vou cortar. Exatamente aqui na transição das cores, eu vou cortar. Vou pegar o meu novo novelo. Repare, que se eu cortei na transição do branco para o preto, aqui eu também vou cortar na transição do branco para o preto. Eu vou cortar um pouquinho antes do preto, porque eu preciso de uma margem pro nó. Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço a emenda por nó de um novelo com o outro. É uma emenda, é um nó que vai ficar bem apertado e não solta, tá? Então, olha, eu cruzo um fio por cima do outro. Dou uma volta. E nas duas pontas do fio, eu cruzo dessa forma e faço um nó. E puxo. Você pode apertar bem o nó até que ele fique na mesma espessura do fio. Pronto. Aqui eu fiz a emenda. O excesso do fio, você pode cortar bem rente, porque ele não vai escapar. E aqui tá feita a emenda. Eu tinha desmanchado dois pontos da cor branca pra eu ter margem pra fazer a minha emenda. Então, eu vou ter que trabalhar dois pontos na cor branca. Recoloquei os dois pontos na cor branca. Agora, eu vou continuar já na cor preta. Então, dessa forma, eu vou conseguir trabalhar a quantidade de pontos que eu preciso na cor preta. Então, é dessa forma que a gente faz a emenda de um novo novelo. Eu quero mostrar pra vocês o que que acontece quando nós temos uma emenda no fio. Reparem que ainda falta um pedaço da cor branca pra finalizar. Eu não vou finalizar porque eu preciso de margem pra fazer o nó. Então, eu vou puxando até eu chegar na próxima transição. Então, o branco é a cor que eu estou no momento. Então, eu vou cortar aqui na transição do branco pro preto. Vou deixar uma margem também de branco pra poder fazer o nó. E vou cortar aqui. Então, olha. Todo esse fio nós não vamos utilizar no trabalho porque a cor preta estava com uma emenda, ok? Aqui está. Eu vou fazer aquele mesmo nó que eu já ensinei, que eu dou duas voltas no fio. E as duas pontas eu cruzo e faço o nó simples. Ajusta o nó até ficar na mesma espessura do fio e você pode cortar os excessos bem rente porque essa emenda ela não solta. Ó, essa emenda lá não solta. E agora sim, olha. Eu vou terminar o branco e daí eu vou ter a cor preta sem nenhuma alteração, ok? Então, eu precisava finalizar dois pontos no branco. Que está aqui. E eu volto pros 24 pontos na cor preta. Continuo o trabalho normalmente. Então, dessa forma eu vou ter o trabalho nos 24 pontos da cor preta e o meu trabalho não tem nenhuma interrupção e o meu padrão pulling vai permanecer, ok? Vocês devem ter reparado que eu estou utilizando uma agulha circular para fazer um trabalho linear. Eu posso utilizar tanto agulhas circulares quanto agulha reta. Se você prefere utilizar agulha reta, fique à vontade para utilizar agulha reta, ok? Aqui, eu estou utilizando agulha circular por questão de preferência. Mas como é um trabalho reto, fica a sua escolha. Então, até agora, o nosso trabalho do pulling linear está dessa forma. Então, reparem que eu tenho o lado direito e o lado avesso, que não tem diferença no padrão pulling, ok? E mesmo com agulha circular, eu estou trabalhando de forma linear. Aqui está o trabalho pulling já num passo bem adiantado. Reparem que no aplicativo pulling, o padrão que é mostrado está representado aqui no tricô. Essa peça pode ser feita uma almofada, pode ser feito diversos tipos de trabalho, bolsas, enfim, vai depender da sua criatividade. E aí pessoal, gostaram? Não se esqueçam de compartilhar as suas criações usando a hashtag SempreCírculo. Attão.